Desce daí! Não desce! Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha Desce daí! Desce aí! Pega aí! Pega aí! Desce! Joga! Desce daí! Não desce! Deixa cá! Deixa! Se eu te machucar mais eu vou dar risada! Pegou bem na ponta do dedo! Não vai pegar aqui não, hein vô! Por que ele está me estorbando e eu aqui, meu Deus do céu? Ai, desce! Aí, aí! Não, vô! Desce daí, vô! Ai, derramente! Você viu? Você viu? É que sai pra ter isso! Pra quê? É você que vai subir! Não, vai pra lá! 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 Vai pra lá!